Bill Araújo se abala e desabafa o saber da morte da Marília Mendonça. Pra quem não sabe, ele era a segurança dela. Que aperto no coração! Confiram agora, mas antes deixa o like no vídeo pra ajudar a fortalecer o nosso trabalho. O participante do reality show A Fazenda desabafou o saber da morte da cantora Marília Mendonça, que aconteceu há menos de dois meses atrás, como todos nós sabemos, em um trágico acidente de avião muito triste, né? Até hoje é difícil de acreditar. O modelo que foi o primeiro segurança da rainha da sofrência ficou em segundo lugar no reality e só soube da morte da Marília agora, que acabou o programa. Vejam a sua reação e a homenagem que viralizou na web. Tenho que abrir minha mala pra procurar minhas roupas, eu tô sem roupa. E é isso, muita informação, tô perdido, não tô entendendo nada. Soube de algumas coisas que eu fiquei bem triste aqui. Não tô falando de reality não, tá? Estou bem, bem, bem triste mesmo. Depois vou fazer uma história pra vocês sobre isso. Enfim, vamos lá, vamos dia após dia, muita força agora, quero passar aqui pra agradecer vocês. Bom dia, minha família, bom dia, Timbio, bom dia, Brasil. Vendo algumas notícias ainda, aqui, assustado com muitas coisas, eu só tenho a agradecer a Deus. É isso, a Deus e esse Brasilzão que sempre me acolheu. Obrigado por tudo, tamo junto.